Olá, meus amigos, Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube, Facebook e TikTok. Atenção, imagens direto do rio Acaraú, na ponte do Tapuio, zona rural de Cariré. As águas do Açudiararas, da sangria do Açudiararas, passando por aqui, neste dia 13 de abril de 2024. Olha só, muita água, hein? Rio Acaraú, direto aqui de Tapuio, região de Tapuio, município de Cariré. Aqui, zona rural de Cariré. Imagens maravilhosas. Curta, comente e compartilhe. Portanto, temos o apoio cultural do Restaurante Pousada Santa Negri, o melhor self-service para o almoço e o jantar. WhatsApp 9, 9710-7104. Ótica Veneza, com o oculista, com exame de vista gratuito. Às quintas, à tarde e sextas pela manhã. WhatsApp 9, 9780-0661. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, entre em contato, WhatsApp 9, 9, aliás, 0800-088-1111. Online Telecom, o mundo é um clique de distância. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. E aí Olá, meus amigos, direto aqui do Restaurante Pousada Santa Negri, mostrando para vocês aqui um pouco das delícias, algumas delícias que você encontra aqui, né? Durante alguns dias tem algumas variedades diferentes, mas veja quantas delícias você pode saborear. Aqui vou entrar em contato para pedir. Olha só. Você, lembrando que a quentinha é só R$ 16,00, a mini quentinha é só R$ 9,00 e o WhatsApp é o 993, aliás, 997-10-7104, Restaurante Pousada Santa Negri, só não abre nas quintas-feiras. Aproveite, melhor self-service para o almoço e o jantar em Varjota, toda a região. Até a próxima, vamos lá. Obrigado.